LIAN CRU Que quarta-feira, boa noite. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Este público é maravilhoso. Foi a primeira vez e espero que nunca mais seja a última. Foi incrível. Incrível mesmo. É uma plateia simpática, é uma praça de touros que conhece as músicas dos artistas portugueses, que quer dançar e que se quer divertir. Senti-te essa boa energia? Senti muito. Vou ser muito verdadeiro. Nós estamos a começar agora este projeto e eu pensei, bem, a Malta de Janeiro conhece-me muito e tal, mas foi incrível. Incrível. Não tenho palavras para descrever este momento. Muito obrigado. Não tenho palavras para descrever este momento. 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 Não tenho palavras para descrever este momento.